Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem muito, 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 muito E é um vídeo de rotina, rotina depois da escola Bom, vocês sempre pedem tipo vídeo de rotina, só porque eu já trouxe vídeo de rotina aqui pro canal Tipo, já trouxe rotina da manhã, rotina da noite, rotina de dificuldades com a pele E agora tô trazendo esse, rotina depois da escola Eu mexo muito no meu cabelo, né? Meu Deus Enfim, esse vídeo tipo, não tem muita coisa que eu faço depois da escola Porque depois da escola, por exemplo, é meio que uma rotina noturna também, sabe? Eu tentei não ser tão repetitiva perante as coisas que eu faço na rotina da noite e na rotina depois da escola, sabe? Pra trazer um conteúdo diferente, sabe? Tipo, não ficar igual o outro vídeo Se você ainda não viu o vídeo de rotina da noite, eu vou estar deixando aqui nos cards pra vocês verem Eu não sei se é desse lado ou se é desse lado Acho que é desse lado Talvez eu esteja apontando pro lado errado e você tem que ver desse lado Whatever, enfim Esse vídeo tá curtinho porque eu não faço muita coisa Esse vídeo foi vocês que decidiram se vocês queriam rotina ou o outro vídeo que eu não vou falar Que é tema para próximos vídeos Bom, eu postei uma enquete lá no Instagram nesse final de semana Perguntando o que vocês queriam pro próximo vídeo Se era rotina ou se era outro vídeo que eu não vou falar Quem me segue no Instagram viu quais vão ser os próximos vídeos, né? Quem não me segue, já me segue Que é esse aqui que tá aparecendo na tela As minhas outras redes sociais estão aqui na descrição do vídeo, beleza? Antes do vídeo começar, se você já gostou do tema Já deixa o seu like e já se inscreve aqui no canal, tá bom? Mas enfim, sem mais enrolações, vamos ao vídeo Bom, essa aí sou eu chegando da escola, né? Eu chego, boto a mochila na cama ou ali no cantinho E já vou estudar ou fazer algumas responsabilidades que eu tenho que fazer Geralmente eu não estudo nesse horário Até porque eu estudo à tarde, né? Na escola eu estudo à tarde E eu deixo pra estudar, tipo, matéria mesmo na parte da manhã Aí, nesse caso, eu só tava fazendo algumas responsabilidades Que eu tinha que fazer Nesse dia, a minha mãe me chamou pra gente jantar fora Então eu só me arrumei, me retoquei a minha maquiagem Penteei meu cabelo e escolhi uma roupinha nova E já fui direto jantar Bom, eu fui jantar, daí voltei Daí a primeira coisa que eu fiz foi separar meu pijama E tirar minha maquiagem Sempre tenho que tirar medo, tá, meninas? Daí depois eu fui pro banho Porém, depois do banho Eu tiro o excesso de maquiagem que ainda não saiu do meu rosto E acreditem em mim, gente, sério Sempre sai impurezas ou ainda maquiagem do dia mesmo Pra não perder a minha rotina Eu sempre como sucrisco de iogurte em algum horário do dia Esse dia eu fiz uma leve cagada Digamos assim Bom, gente, esse foi o vídeo Eu realmente não faço muita coisa Eu, tipo, comi meus sucrilhos ali E depois fui dormir porque Não tinha nada pra fazer Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo E se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Me siga no Instagram Que é esse aqui que está aparecendo na tela As minhas outras redes sociais estão na descrição do vídeo, beleza? E é isso aí Beijos e até o próximo vídeo Tchau Tchau